Foram apreendidos em uma residência no bairro São Cristóvão, em Pato Branco, em torno de 390 gramas de maconha, mais de 2 mil reais e uma balança de precisão. O trabalho da Rotam começou por meio de uma denúncia anônima. Em determinado local no bairro São Cristóvão estaria ocorrendo tráfico de drogas, sendo que a equipe chegou no local em conversa com o proprietário da residência. Este franqueou a entrada da equipe para buscos através da autorização para a busca domiciliar, onde a equipe realizou a procura pelo entorpecento localizando um tablete de maconha no quarto do casal. E ainda em conversa com o mesmo, ele relatou que havia em meio às suas roupas de cama, alguns valores em dinheiro que totalizaram 2 mil e 24 reais, que segundo ele seriam de um quantitativo de entorpecentes que o mesmo já havia comercializado. Um homem foi preso e uma mulher encaminhada ao batalhão. Foi preso um masculino, maior de idade, que assumiu a droga, dizendo que seria o autor e que havia vendido o restante da droga que havia em sua residência. E a esposa do mesmo, conduzido com um testemunho, uma balança de precisão, um celular e a droga e o dinheiro apreendido que serão encaminhados aqui em TSDP. O sargento reforça a importância das denúncias que auxiliam o trabalho da polícia. A gente conta com as denúncias chegadas através do 181, 190 ou diretamente ao policial. Caso a pessoa que queira denunciar conheça algum policial, pode fazer a denúncia pessoalmente.